Na região leste, em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, a polícia prendeu um rapaz de 20 anos tentando furtar lojas do comércio no centro da cidade. Segundo a polícia militar, o suspeito estava com o rosto coberto por uma blusa e tentava estourar o cadeado de um estabelecimento. Na fuga, ele chegou a invadir outro comércio para se esconder, mas foi alcançado. Os policiais apreenderam uma chave micha, usada para arrombar fechaduras, e um alicate de construção. Aos militares, o homem admitiu a tentativa de furto e alegou que o alicate teria sido emprestado por um vizinho. A PM foi até a casa desse homem, que seria o vizinho dele, e disse que o objeto foi furtado. O suspeito da tentativa de furto foi levado para a delegacia da Polícia Civil. A PM foi levado para a delegacia da Polícia Civil.